Olha, este segmento dos provedores de internet, ele tem, para seguir rigorosamente as normas que a própria Anatel preconiza, ele tem que estar informado, tem que saber de tudo, porque são inúmeras portarias, leis, resoluções, que mudam de acordo com os interesses do universo. E mais do que nunca, tem que ter um trabalho como o que a Solintel presta, que é uma assessoria em todos os segmentos. O Açaí, Filipe, diretor executivo da Solintel. Muito importante isso. É, perfeito. A competitividade nesse setor aumenta a cada dia. Então, aqui nessa feira, nós estamos com as pequenas e médias empresas do setor. É ela que leva internet até a última milha, é ela que leva lá para o Amazonas, é ela que leva do Iapoque ao Chuí. As grandes teles, elas têm interesse em levar internet e serviços de telecomunicações para os centros de maior densidade demográfica, onde elas têm um resultado melhor. Então, nós atendemos as empresas pequenas e médias, e elas precisam se organizar para competir nesse setor. Contabilmente, fiscalmente. O desafio tributário, no país como um todo, em todos os setores, é para todos os empresários, hoje é o que é um limitador. Mas nós temos uma consultoria, uma assessoria, que consegue atender na integridade, na totalidade, toda a necessidade da empresa pequena e média de telecomunicações, mais propriamente dita, internet banda larga. Parabéns pelo trabalho e a gente está à tua disposição. Tá bom, muito obrigado, até logo. Continuamos, até já.